O tema de hoje foi sugerido pelos nossos queridos amigos John Master, Vinícius Santos, Arthur Gabriel e muitos outros. Então já vai na cozinha, pega o seu cacho de bananas porque hoje nós vamos falar sobre Donkey Kong. Mas antes, não se esqueça de deixar aquele joinha maroto aí embaixo no vídeo para ajudar na divulgação. Porque o seu joinha, meu jovem, vai ajudar o Nerd Show a crescer e dominar o mundo e quem sabe até roubar as bananinhas ali, né? Você pode até não saber, mas o início da franquia de verdade foi em 1981, quando foi feito o jogo Donkey Kong para arcade. Nesse jogo, Donkey Kong raptava a Pauline, que era uma mocinha, e levava para o topo de um canteiro de obras. Então o Jumpman, mais conhecido como Mario, ia lá tentar resgatar a jovem donzela. Pois é, mas um gorila levando a donzela para o alto de um prédio. Isso me faz lembrar de alguma coisa. Ah, esqueci de tomar meu remédio. Que? Cada um tem seu jeito especial de lembrar as coisas, tá bom? Mas a primeira vez que o Donkey Kong foi protagonista foi em 1994, com um dos jogos mais fortes, mais sensacionais e que eu mais gosto, Donkey Kong Country. A franquia fez sucesso pra cacete. Tanto é que os três jogos juntos venderam quanto o Lombardi? Mais de 17 milhões de unidades, Renato! Pode até não parecer, mas a história do Donkey Kong é muito profunda. Ela é muito emotiva. Ela é muito... Entendeu? Os crocodilos roubaram as bananas do Donkey Kong. É isso. Pô, será que vai chover hoje? O DK deixou seu sobrinho, Diddy Kong, protegendo seu precioso estoque de bananas. Mas começa a tempestade, vem a noite, o Brokeback Mountain... Não, isso não. Então o rei Karol, que é rei dos Kremlins, que são os crocodilos e não o Gremlin, aparecem, roubam as bananas e prendem o Diddy Kong dentro de um barril. Exatamente aquele em que você liberta o Diddy Kong no início do jogo. Então o Donkey Kong acorda e vê que seu precioso estoque sumiu. Pô, mas o Kong é muito calmo, né? Ele vai lá, tira ele do barril e... Ah, ok, estou te seguindo. Como se não tivesse acontecido nada. Mas na verdade, é isso que você acha. Ô, seu idiota, por que você perdeu as bananas? Pô, mas me desculpa, é que... Mas ok, vamos lá, porque tem muitas perguntas nessa história. Primeiro de tudo, por que os crocodilos iam roubar bananas? Ô, não sei, estou numa onda mais vegano assim, sabe? E segundo, por que o Donkey Kong usa uma gravata vermelha? Todo mundo sabe que o azul realça muito melhor os olhos. E terceiro, eu acho que ele devia ser humilde o bastante pra procurar ajuda. Porque olhando pro quarto dele, nem cama tem. Tá na cara que ele vendeu tudo pra sustentar o vício. Quem sabe ele não seja até preso por tráfico. Peraí, mas por que esse macaco foi preso? É, eu peguei ele no flagra, plantando bananeira. Levem ele daqui. Bom, mas pra ir atrás do carregamento de bananas, o Donkey Kong conta com uma ajuda. Sabe aqueles macacos na hora de salvar? O transporte? São todos da família dele. Mas será mesmo que macacos gostam de banana? Porque eles cobram tudo em moedas e de prata. Ah, mas se você pensar, tem banana prata, né? Carlos Alberto, eu tô te vendo aí. E uma curiosidade é que o Cranky Kong, que é aquele velhinho que faz as piadas e tal. Ele é o Donkey Kong original que raptava Pauline e levava pro topo da construção. Ó, reviravolta, novela da Globo. E o Donkey Kong atual é o neto dele. Já tá com cara de novela mexicana isso aí, hein? Pois é, mas tem a família toda no jogo. Mas cadê o pai do Donkey Kong? Desde o acidente de Cipó, o vovô não fala muito sobre isso. Desculpa. Eu não queria te dar spoilers, mas no final do jogo você recupera as bananas. Pronto, falei. E quem morre agora no Game of Thrones é o... E pra você saber o resto da história, no Donkey Kong Country 2, o Donkey Kong foi raptado. Então o Gigi Kong e a namorada dele, a Dixie Kong, saem da ilha dos Kongs e vão pro mundo dos Kremlins. E é por isso que você começa naquele barco pirata. E no Donkey Kong 3, o Gigi Kong e o Donkey Kong saem pra buscar bananas em novas terras. E quando eles demoram demais, os Kongs descobrem que eles foram raptados de novo. Eles tão fazendo curso com quem? Com a princesa do mar e com a Saori. Então a Dixie e o primo dela, aquele bebê gigante odiável, que eu odeio do fundo do meu coração, vão para o Cremisfério Norte. Ah, entendeu? Não foi minha piada. Tá, tá no jogo. Eu não sei se você lembra, mas você também recebia ajuda dos animais. Você montava num sapo, montava num rinoceronte, mas o peixe espada, eu acho que ele nunca mais foi o mesmo. Ele montava em mim e dizia que era só uma carona, mas ele fazia esses movimentos e foi horrível. E você já percebeu que pra descobrir os bônus, as fases, as vidas secretas, você sempre tem uma dica? Que nem a TechPix. Mas não seria muito mais fácil na vida se as coisas fossem assim? Luke, você precisa encontrar a força dentro de você. Mas como? Eu não entendo. Como eu faço isso? Siga as bananas, Luke. As bananas. E muita gente fala que nos anos 90, as pessoas eram meio sem noção. Pra te falar a verdade, eu não tinha pensado nisso até eu ver a tela de game over do jogo. Eu não sei se eu fico triste por ter que começar de novo, ou se eu sinto vontade de ligar pra denunciar um caso de violência doméstica. Mas se eu não for muito bem no jogo, será que a minha identidade também não vai ser revelada? Seria menos vergonha, né? Bom, mas enquanto vocês ficam com as melhores respostas da semana passada, eu quero deixar mais uma perguntinha pra vocês. Donkey Kong tem um milhão de fases difíceis. Mas qual você acha que é a fase mais satânica do jogo? Porque todo mundo tem uma na memória, entendeu? As melhores respostas aparecem no vídeo da semana que vem. E se você é novo no canal, não se esqueça de clicar nesse botão gigante amarelo aqui do lado pra se inscrever no canal Nerd Show. Porque toda terça-feira tem um novo vídeo pra vocês. Bom, eu vou ficando por aqui, mas na terça-feira que vem eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!